Agora sim, tudo pronto para a partida. Atenção foi dada a partida para o British Cup. Atenção foi dada a partida para o British Cup. Atenção foi dada a partida para o British Cup. Atenção foi dada a partida para o British Cup. Atenção foi dada a partida para o British Cup. Atenção foi dada a partida para o British Cup.